Música Salve galera do Golas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, a gente tá com mais uma invasão aqui de vingança, beleza? Eu já estudei essa base aqui inteira e vou mostrar aí pra vocês aonde encontrar aí o melhor caminho pra tá chegando nos melhores baús, beleza? Então se tá chegando aqui no canal através desse vídeo já se inscreva aí, deixa sua avaliação no vídeo e vamos que vamos, beleza? Já pegar os itens aqui desta moto, vou deixar essas garrafinhas aqui Antigamente era necessário aí galera, ó tem um gerador aqui tá? Antigamente era necessário você gastar C4 aí pra poder pegar esse gerador ali do cômodo Agora parece que eles atualizaram aí esta base e o gerador fica aqui fora, beleza? Então já facilitou aí, muito show de bola também porque a gente não vai abrir a parte onde ficava aquele gerador Porque tem um cofre lá dentro Infelizmente aí o cofre não dá pra gente tá... é... tá explodindo ainda, né? Porque não tem nenhuma arma, nenhum item aí que possa tá fazendo isso É que nem as paredes aí, level 4, não tem como destruir Então a gente já vai começar aqui destruindo esta parede neste canto aqui, tá? Este espinho já estava quebrado Já pra facilitar pra gente E o negócio é o seguinte, eu vou abrir aqui mesmo Vou abrir aqui mesmo, já era Pra gente poder tá chegando aí É... abrindo o caminho aí até os baús, tá? Deixa eu já eliminar esses zumbis aqui rapidamente Porque eles são meus chatos, né? Atrapalham bastante a gente aqui Já tá vindo outro ali, o bom que a base tem espinho, galera Opa, deixa eu dar um corte nele aqui Já pra eliminar ele rapidamente, tá? Agora VSS aqui nesse outro aqui E sem segredo, tá? Aqui é rápido Beleza? Vai ter um baú aqui atrapalhando a gente Mas a gente vai quebrar ele É... tem íteis bons nele também Então não tem problema Beleza? Deixa eu já pegar aqui os itens Carvão, carvão pra mim é sempre bom Vou pegar aqui Mano, o bauxita Qualquer coisa eu deixo pra trás Deixa eu colocar isso pra cá E vamos abrir caminho aqui, beleza? Já vou quebrar essa outra porta aqui Link na descrição aí também dos canais parceiros, tá? Mr. Games 2019 Aí o Evandro Souza Nativo Nativo Games E o Clayton Letty, tá? Vamos lá Já eliminar esses zumbis aqui rapidamente Também tem nosso grupo do ATS aí, tá, galera? Se você não tá no grupo aí do ATS aí É muito bom lá Porque sai bastante informação lá A gente sempre tá conversando lá, beleza? Então já eliminei esses zumbis aqui Vamos abrir essa outra parede aqui Pra pegar o restante dos baús aí da base, beleza? Tá, já quebramos aqui Vou pra esse baú aqui do meio Acredito que meus itens estejam aqui Deixa eu pegar esse baú aqui também Já vamos deixar eles previamente aí Já... já preparados, né? Opa Só que aumenta os níveis... o nível ali de perigo Tá, foi pra 66 Deixa eu já pegar esse baú aqui Ver se viram meus itens aqui Ai, meu polímero, mano Eles levaram meu polímero Já peguei de volta É vim zumbi, né? Show de bola Já peguei meu polímero Eu tava fazendo aí o... O esquema aí de duplicar os itens, galera Que eu vi lá no canal do Leoc Só que não deu certo, não Eles não pegaram as coisas da... Da minha caminhonete Eles pegaram só esse polímero aqui Aí eu vim atrás Só tinha eles, pô Eu queria duplicar e os caras me levam Tô tirando, né? É... Aqui eu não vou levar mais nada, né? Deixa assim por enquanto Vamos abrir esses outros baús aqui Vamos ver se vai dar Ó... Aqui meus itens que eu deixei pra eles levarem aqui, ó Eles quebraram uma parede minha Que eu não imaginei que eles iriam quebrar Tá? E o negócio é o seguinte Tem esse baú aqui que tá com carvalho Mas tem... Tem 19 taubas de carvalho Vamos ver se vai dar pra gente pegar Deixa eu já pegar esse aqui Eu vou colocar alguns itens na moto, né, galera? Deixa eu já colocar... Não veio zumbi, deixa eu já colocar alguns itens na moto Porque eu acredito que não vai dar pra gente abrir todos os baús não, viu? Eu vou me esforçar aqui pra... Deixa eu já colocar meu polímero de volta Mano, meu polímero Isso é louco É muito difícil conseguir isso aqui Eu só... Ah, meu machadinho ali também já era Já se foi Então é isso, beleza? Vamos lá ver a quantidade de itens que a gente consegue pegar mais Deixa eu ver... Não tenho... Não vou comer assim... Não, não vou comer não Deixa eu encher essa vida aqui mesmo É o seguinte Já pegou os itens daqui, né? Vou pegar mais Aqui não tem mais nada pra gente poder tá pegando Tem aquele baú ali Mas eu vou dar preferência pra esses aqui Deixa eu ver... Aqui a gente não deixou nada Eu não abri essas bancadas, tá, galera? Não sei se tem alguma coisa nas bancadas Caramba, não vai dar, mano Pra gente pegar Mas vamos pegar o máximo de itens aí Possível Mano, eu vou pegar até esse aqui, ó Deixar esse outro machado pra trás E é o seguinte Eu vou mudar minha habilidade Deixa eu mudar minha habilidade aqui pra essa E eu vou dar uma batida aqui nesse baú aqui, ó Beleza Noventa e cinco vai vir o Big One Vai vir o Big One Vamos ver se eu consigo escapar dele aqui, galera Vamos ver Aqui tem bastante espaço, ó Vamos ver se eu consigo escapar dele aqui Eu vou quebrar esse baú e ele vai vir Ai, meu Deus Não, 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 não Não se atrapalhe Rapaz, ele é rápido pra caramba, mano Acho que não vai dar pra gente pegar os itens não, hein, galera Eu vou arrastar ele pra cá E vou sair do mapa, tá Me dá umas pancadas legal Vou arrastar ele pra cá Porque eu vou sair aqui do mapa Que aí vai dar mais tempo pra eu pegar os itens lá Deixa eu ir lá rapidamente Mas não, acho que eu não tenho Deixa eu ver se... Aqui, peguei Show de bola, galera Olé Aê, galera Conseguimos Conseguimos Eu vou sair aqui, tá Conseguimos Show de bola, seu trouxa Ah, moleque Então, mais uma invasão concluída Beleza, galera Olha lá Consegui mais 16 São 19 vitórias de carvalho ali 16 tábuas de carvalho Fora os itens aí, tá É, foi bem complicado Pelo menos eu consegui pegar meu polímero de volta, tá Então, comentem aí o que vocês acharam Eu vou voltar pra base aqui Pra guardar os itens E eu te espero aí no próximo vídeo Falou